O primeiro ponto é o parcelamento sem juros, que eles vão mudar o parcelamento sem juros. Esse daqui, na minha visão, é o menor dos impactos, tá bom? Então, mesmo se você tiver um anúncio premium, ele não vai parcelar em qualquer valor em até 12 vezes sem juros. Essa FAQ final 22737 é a que vai mandar aonde eles colocam. Pedidos de 0 a 9,99 uma vez, depois vai subindo duas vezes, três vezes de parcelamento, quatro vezes. Se vocês lembrarem bem, parcelas acima de R$5,00, desde que a parcela ficasse com no mínimo R$5,00, ela poderia ser feita em até 12 vezes. Então, isso está tendo uma leve mudança ali dentro, que, na minha visão, não impacta muito, tá? A gente fechou alguns números da Black aqui, eu mostrei naquela sexta-feira de Black Friday, tickets de até R$200 e poucos reais, as pessoas fazendo no máximo, no máximo, no máximo, quatro parcelas, cinco parcelas, eu não acho que é um grande impacto o fato de ser sem juros, só até nove vezes aqui, em até R$299,00. Depois, ela sobe aqui para 10 vezes a partir de R$300,00, e para 12 vezes mais de R$1.500,00 aqui dentro, tá? Então, eu não acho que isso daqui é o maior dos impactos, mas é uma mudança. Essa mudança não se aplica ao Shops. Então, no Shops, vai continuar aparecendo lá o mesmo parcelamento antigo, se der a parcela mínima, até 12 vezes. O mercado do Shops não vai ser impactado em praticamente nenhuma, só no custo do Fulfillment, que a gente vai falar. Por quê? Porque o Mercado Livre quer expandir o Mercado Shops, certo? Ele começou esse ano um movimento mais agressivo, então eles não iam desacelerar essa frente, né? Eles querem acelerar muito o Mercado Shops, então ele não vai ser afetado, tá? Isso daqui é para quem deixava o dinheiro rendendo na conta, tá? A partir de 1 de fevereiro, conta PJ não rende mais no mercado pago. Aquele rendimentozinho ali pequenininho que ficava rendendo o dinheiro e tudo mais só vai se aplicar para a conta de pessoa física, tá? Eles vão para uma linha a mais de um banco tradicional para pessoas físicas e eles vão ficar com a parcela do dinheiro que rendia para PJ porque eles vão usar esse dinheiro, né? Ah, Alê, isso afeta muita gente? Afeta quem deixava o dinheiro parado lá. Eu, particularmente, não deixo dinheiro parado lá, a gente nem recomenda que vocês deixem dinheiro parado lá, né? Então, isso daqui vai te afetar se você usar. Ah, Alê, mas eu usava. Tá bom, então entra em contato com o seu banco e vê quanto que rende no seu banco. Vendeu, você saca e põe no teu banco, ponto. Tá? Então, de novo, isso aqui tranquilo. Esse ponto aqui, para volumes altos ou para quem tem necessidade de capital de giro muito grande vai afetar, que é aqui, ó. Se você já tem a habituação calculada, então termômetro acesinho, né? Ali, então já tem termômetro ativo, você vai passar a receber em 5 dias após a entrega. Então, o MELI antes pagava em 2 dias após a entrega, com a mudança do dia 1 de fevereiro, vai começar a repassar 3 dias depois. Então, vocês devem ter uma média de mais ou menos quanto e quanto tempo o dinheiro ficava liberado e tudo mais. Isso daí vai andar 3 dias para frente. Logo no dia 1 de fevereiro, vai criar um buraco para a gente ali. E aí, depois, isso deve se estabilizar. Mas, mesmo estabilizando, se você tem um caixa muito apertadinho, você vai precisar se ligar nisso. Até a gente estava entrando em um debate. Independente se você tem muito ou pouco dinheiro, isso vai te afetar se você precisa de capital de giro, vai. Os sellers grandes também sofrem bastante com isso. Sellers que estão crescendo, acelerados. Porque pensa, né? Tipo, olha, eu vendo 300 mil. Legal, você recebe uma média diária de 10 mil reais, vamos colocar assim, sendo sacados. Esse dinheiro vai andar 3 dias a mais do que o normal para você receber. Então, em ações de muitas vendas, Black Friday e tudo mais, o nosso dinheiro anda um pouco mais. Quais as vantagens que a gente tem no Meli nesse sentido? Que ainda bem que nós estamos nesse momento lá. As entregas têm sido cada vez mais rápidas, né? Independente das regiões que você esteja. Se você estiver na MeliNet, ela tem andado muito rápido. Quem está no correio ainda vai ser muito afetado, porque, cara, você já tinha uma média de, sei lá, 5, 6 dias para entrega, mais 2 dias para receber. Isso vai estender mais ainda. Mas a gente tem mais, acho que quase 4 mil municípios que são atendidos em um dia pelo Meli, tá? Mas isso daqui tem que ficar no teu radarzinho. Se você tem um caixa justinho aí, é importante você estimular esse ponto, tá? Lembrando que depois que você girar a primeira pernada, se a tua venda for constante, você não vai sentir. Você vai sentir se você der um pico de venda. Por causa disso, eu preciso comprar muito. Beleza. Caiu muito a venda nesse dia, você cria de novo um buraquinho maior, que antes era mais rápido de recuperar, tá? A partir do dia 6 de janeiro, vai ter mais um ajustezinho no frete grátis, tá? Cerca de 3% em média. Aí a gente tem que ir lá, entrar aqui. Custo oferecer frete grátis. Já está atualizada. É a FAQ de final 22, 778. Então, já está atualizada aqui. O que foi a grande mudança, tá? Além do ajuste de 3%, que cada um vai ter que entender em que tabela estava e ver o que isso afeta realmente no teu negócio. Mas eles igualaram. A região sul e sudeste não vai ter mais diferença entre quem está no full e quem não está no full. Igualando os dois pontos, tá? E eles citam aqui no e-mail, ó. Então, tá lá, custo de oferecer frete grátis em todas as modalidades de envio. Beleza. Você continuará contando com desconto de 50% do dobro, né? Então, 50% conforme a sua reputação. Ali dentro. E aqui eles trazem, ó. A partir de 6 de janeiro, acabará o benefício das tarifas diferenciadas para seus frete grátis no full. Dessa forma, o custo será igual às demais modalidades de envio, tá? Então, eles vão igualar essas tabelas. Aqui já está igualado. O que a gente tem que esperar dia 6 é para ver se isso daqui vai igualar, mas provavelmente não, porque essa daqui já é a notícia atualizada, tá? Para o Fulfillment do restante do país, continua tendo diferença estar no Fulfillment. Então, a gente tem aqui, né, pessoas que estão no Santa Catarina, pessoas que estão no Lauro de Freitas e etc., vocês continuam tendo uma tarifa diferenciada se não estivessem. Por que isso, Alê? Porque eles querem estimular a entrada e o crescimento do Fulfillment de Santa Catarina, a entrada e o crescimento do Fulfillment e do Lauro de Freitas. Eles não falaram isso, mas é nítido, né? Se eu mudo para a Suíça e Sudeste, onde está o maior volume, e eu começo a ganhar mais, porque eu igualo todo mundo, aqui embaixo eu mantenho a diferença que já tinha, é porque a gente quer ganhar mais onde já está estabilizado. Não preciso falar para ninguém ir para o Fundo de São Paulo, né? Todo mundo já sabe que é bom estar lá. Aqui ainda eles estão expandindo esses Fulfillment. Primeiro que já tem um reajuste para todo mundo, ponto importante, tem que olhar. E esse reajuste, 6 de janeiro, tá? Então, esse daqui tem que estar no nosso radarzinho aí para mudança, tá? O repasse é 1 de fevereiro, como a gente já falou ali, e o rendimento também, tá bom? Então, próximo ponto, acabaram as coletas grátis do Mercado Livre para o Fulfillment, beleza? Essa daqui tende a afetar bastante a galera que tem coleta grátis, a galera de São Paulo e de outras regiões que já tinham a coleta grátis. E aí, quem não é de São Paulo, nessa hora, comemora enquanto outros choram. Por quê? A galera que não é de São Paulo, que não tinha coleta grátis, já pagava frete. A galera já colocava. Até citei o caso da Elete, não sei se ela está aí, mas uma época ela comentou até. Ela falou, ó, estou pagando 5% do valor da nota, então eu acresço no meu custo 5% e tudo mais. Então, isso traz uma competitividade maior para quem antes tinha que pagar para colocar um produto no Fulfill e vai continuar pagando, mas o outro cara vai ter que pagar. E traz um ajuste e um cálculo nosso, tá? De quem não pagava e agora tem que pagar. E aí vem alguns adendos. A gente estava debatendo hoje à tarde as coisas do planning day e a gente aproveitou para puxar um pouquinho e o Filipão levantou um ponto interessante. R$72,00 por metro público, certo? Certo. Só que, por exemplo, se eu que estou em Ribeirão vou mandar para Cajamar, eu não tenho a opção de pegar meu carro, levar e tal. É tudo muito caro. Você vai pegar um caminhão, a última vez que eu mandei um caminhão, R$1.800,00 para mandar um caminhão para lá. E não era um caminhão gigante, não. Um caminhão, acho que chama, eu não sei se é 3, 4 que chama, tipo R$1.800,00 para mandar. Então, dependendo da quantidade de envio que eu for fazer, os R$72,00 por metro público vai ficar mais barato do que se eu fosse contratar um caminhão que eu tenho que sempre estar enchendo ele quando era, por minha conta, algum tipo de envio, né? Não consegui data, tenho que repor e etc. Ali dentro, tá? Outro ponto. A gente fez uma conta estando em São Paulo. O Filipão ainda falou, saindo da Zona Leste, jogando um carro econômico, fazendo 10, né? Ali, você vai gastar uma média de R$60,00 para ir até lá. Se você for mandar pouquinha coisa, ainda vai compensar você usar a coleta do Melio. Esse valor vai ser apurado e cobrado na fatura no mês seguinte. Qual que é o ponto importante aqui? A gente ainda não sabe exatamente como o Melio vai apurar, tá? Isso não ficou claro. Eles não falaram. Então, ah, não. O cara do caminhão já vai medir? Duvido. Ah, a gente vai criar na entrada aqui, vamos marcar as caixas que chegaram e tal. A gente acredita que vai ser isso, né? Porque hoje eles já calculam a cubagem. Quando você seleciona o que você vai enviar, eles já têm uma média de cubagem a ser calculada. O que que, na minha visão, a gente tem que fazer é calcular a nossa cubagem por conta, se você for usar o Melio. Para poder questionar se for cobrada uma cubagem acima, alguma coisa do tipo. Ah, eu vou ganhar? Não sei. Mas você tem que, pelo menos, saber que estão cobrando errado, tá? Então, isso é importante. Ali, o que que é um metro cúbico, né? Para quem não sabe, aí dentro. Pega uma fita métrica, aí uma trena, mede um metro, um metro. Um metro para lá, um metro para cá. E um metro do chão para cima. Então, isso é um metro cúbico. É uma caixa de um metro. Pensa uma caixa com um metro por um metro por um metro. Tá? Então, você consegue facilmente saber quantos metros cúbicos estão dando o teu envio. Por quê? Porque você pode organizar, empilhar as caixas e medir. Tá bom? Então, ou medir volume a volume também e somar vai te dar a metragem pública. Ao mesmo tempo, isso pode abrir caminho para outras transportadoras também, né? Porque vão ter regiões que não vão compensar. Ou, dependendo do tamanho do teu produto, não vai compensar você enviar. E vai ter produto que você vai sair na frente e você vai continuar usando mesmo que pago. De novo, o que o Melly quer aqui? Diminuir produtos inúteis no Fulfillment. Isso é um ponto que eles vêm batendo, começaram a cobrar 60 dias e etc. e o Fulfillment continua lotado. Mesmo cobrando 60 dias depois, continua lotado. Caminhão, né? Quantas vezes a gente ouviu caminhão? Ou caminhão... Caminhão já chegou cheio para mim também, algumas vezes. Beleza, errado deles lá, ali dentro. Mas muito caminhão chegando vazio e o cara já passou em 2, 3 lugares que não tinha gente. Eles começaram a cobrar, não foi suficiente, continua tendo, tá? As outras cobranças, as outras coisas. A diferença é que vai ter essa cobrança aqui. Para quem depende muito de envio e de coleta grátis, faça as contas. Duas formas para você fazer isso, tá? No final do mês, você pode apurar o que você gastou de frete do Mercado Livre, dividir pelo seu faturamento total e todo mundo ajudar a pagar a conta. Todas as suas vendas ajudam a pagar a conta, não só as que saíram do Fulfillment. Ou você pode fazer no envio. Ah, é um envio de 2 metros cúbicos. O que eu estou enviando? Qual o valor da nota? Ah, eu estou mandando uma nota de R$ 1.400. Legal, eu vou gastar R$ 140, 10% de acréscimo no custo daquele produto. Eu fiz a conta meio batida para ficar fácil, tá? Então, se você tiver um ticket baixo, se você já está no mercado competitivo e apertado, dilua sobre o todo. Beleza? É melhor. Porque senão você não vai conseguir repassar. Quem tem R$ 10 cento para repassar aí? Eu acho que ninguém, né? Mas alemão é o que está sobrando na mão. Então, ninguém tem R$ 10 cento para repassar. Mas existem esses caminhos para fazer. Qual a vantagem de tudo isso que eu já falei até agora, gente? É para todo mundo. Isso é uma baita vantagem. Porque se fosse só para a gente aqui, a gente ia ficar puto. Mas é para todo mundo. Agora, 1º de março. Cobrança de armazenagem no Fulfillment. A gente já tinha dito que isso poderia acontecer um dia. A gente sempre falou, né? Surfem as ondas, aproveitem. Eu sou da primeira leva do Fulfillment. Tem um monte aqui que é da primeira leva, né? A galera aí da primeira leva do Fulfillment. Onde o Melly ainda abria filial. Voltava a grana do frete. E o Melly mudou. E vai começar a cobrar armazenagem. Vamos olhar aqui. Então, ó. A partir de março, haverá custo para armazenar o meu estoque. Então, já vamos começar agora o planejamento, né? Embora o Plane Game não chegou. Vamos começar agora o planejamento. Primeiro ponto é... Você tem até março para se organizar. Para que coisas que estão a mais não estejam mais lá, né? E você tem três meses para ir pilotando o tempo médio de estoque, para ir entendendo como é que você fica em estoque ali dentro, tá? Ale, posso pegar os meus anúncios principais e lançar diariamente o meu estoque que dormiu todo dia só para eu ter uma média nesses meses? Pode. É interessante. Ninguém vai fazer isso por você, tá? Então, é uma forma interessante de você fazer. Por quê? O preço não é alto, beleza? Eu não acho que o custo é alto, porque eles poderiam muito bem ir para uma linha de R$5 o pacote enviado. Poderia ser R$5, poderia ser R$6 por pacote enviado. Ali, eles estão cobrando por dia armazenado. Aí você tem que calcular, primeiro, centímetro cúbico do seu produto. E aí eles foram dando um exemplo. Ó, esse aqui é um exemplo tipo um mouse. Ah, esse aqui é um exemplo tipo um notebook. Esse aqui é tipo um notebook. Ah, esse aqui é um produto grande, como se fosse um micro-ondas. Você vai pagar tarifa diária por unidade, tá? E aí aqui, pelo que a gente tem na mão e pelo que eles falaram, é independente de fulfillment. A gente está falando de menos de um centavo. Aqui eu estou falando de menos de um centavo. Aqui a gente já está falando de algo em torno de oito centavos, tá? Aqui vai mudando. Eles fizeram uma simulaçãozinha aqui. Tem cinco mouses lá. No primeiro dia eu pago aqui um centavo e meio, né? Para deixar esses mouses lá. No segundo dia, mais um centavo e meio. No terceiro dia, aí aqui eu vendi uma, ó. Fiquei com quatro. Então, aqui eu pago um ponto e dois centavos. Aí depois, tipo, se a gente pegar essa média, nesses cinco dias eu paguei seis centavos para armazenar essas cinco unidades, tá? Então, essa conta não é alta. Então, aqui a gente já começa a ter saídas. Pô, o meu produto ali, na verdade, ele está nesse daqui, ó. Que eu pago zero ponto zero, zero oito. Beleza. Joga no Excel. E se esse produto ficar 30 dias? No pior cenário, tipo, ah, eu tenho que repor 30 dias porque a transportadora tem que ser isso, tal, tal, tal. Não compensa financeiramente para mim não repor 30 dias. Legal. Calcula aqui, né? Zero vírgula zero, zero oito, né? Vezes trinta? Vezes trinta. Zero vinte e quatro. Vinte e quatro centavos. Zero vinte e quatro centavos. Então, por unidade... E de cima, nove, né? Zero, 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 nove. É isso mesmo. Nove centavos o de cima e esse daqui, vinte e quatro centavos para ficar lá. Pô, Ale, meu produto é mais tipo um micro-ondas. Vamos lá, zero vírgula zero, oitenta e três vezes trinta, tá? Aqui dentro, dois e quarenta e nove. Esse daqui, ele já custa dois e quarenta e nove para você manter ele lá o mês inteiro. Ale, para não errar, posso considerar isso no meu custo? Cara, pode. E depois você vai apurando o que você está pagando de armazenamento. Vinte e quatro centavos é tranquilo, a não ser que o ticket seja muito baixo. Nove centavos também é tranquilo para você colocar. E aí, você pagar nove centavos para o teu produto ficar trinta dias no full e ainda ser embalado, expedido, não é alto. Porra, Ale, você está só defendendo o Melli? Não, eu já aceitei a mudança. Agora, eu tenho que olhar o que é positivo nela e como que eu vou fazer com o resto. Não adianta ficar cortando o pulso e ficar lamureando. E agradecer porque não virou cinco reais. Ale, eu tenho produtos maiores. Cara, se planeje para ter menos tempo de estoque. Se você tiver um tempo de estoque médio de quinze dias, a gente está falando de um real e vinte centavos. Em média, que você vai pagar para o teu produto ficar lá e armazenar. Não se aplica a supermercado. Todos os produtos? Não. Entrem lá. Essa aqui é a outra faca, 22801. Entrem lá e analisem as categorias que não entram. Isso aqui estava até expandido. Agora o Melli deu uma arrumadinha aqui. O layout estava diferente. Mas está bem detalhadinho. Se você vende aqui dentro da categoria de supermercado, vai lá olhar. Está aqui. Então, continua sendo um competitivo. De novo. Ale, por que supermercado não? Porque o Melli quer crescer supermercado. A gente está à frente da parte de onboarding de supermercado com o Melli. Cara, eles estão acelerando muito o supermercado. Então, isso daqui acontece. Já acontece em março. Temos dois meses para simular. Dois meses para entender o que vai acontecer. Tá bom? E para mudar, se precisar mudar. Pode falar, Filipão, se você quiser. Não, só vou falar com você que os números que a gente comentou, não estamos aqui defendendo nada. É assim, aceitando o que vai acontecer a partir de 6 de janeiro. Mas também lembrando, Ale, que se você comparar com qualquer pool privado, a gente está num cenário totalmente positivo ainda. É quase de graça comparado com o pool privado. É isso. Eu continuo concluindo com isso, tá? Essa daqui, para a galera flexera, que vende no Flex com frete graça, depois de R$79, vai sofrer uma quedinha ali na margem, tá? Essa daqui vai afetar muito a galera do Flex, que tem produtos acima de R$79. Porque a gente sabe que o Flex, onde você ganha dinheiro do Flex para valer? O que tem frete grátis embutido, né? Porque aí você fica com aquela grana do frete grátis, mais o que o Melly repassava para a gente. E isso dava uma grana legal para você fazer balance, balancear os outros investimentos e tudo mais. A partir de 6 de janeiro, o Melly vai dar 10% só para a gente. Então, é irrisório, né? Você vai ganhar R$0,89 na sua região, R$1,39 região próximo e R$0,59 região distante. Então, realmente, o teu frete do Flex vai ter que caber no frete grátis dentro do que você embutiu de frete grátis, tá? E se você tem um negócio pautado de lucro em cima disso, já reveja. Isso aqui é 6 de janeiro, não brinca com isso. A gente sabe de seller que tem estratégia que o dinheiro dele está na venda do Flex, praticamente, em alguns produtos. Então, reveja isso se é um produto de frete grátis, tá? Porque vai sobrar menos, né? Se você colocar numa média de um frete grátis ali de 16, mango, ali dentro, mais R$8,40, tal, paguei R$14 para enviar. Legal. Você tinha R$8,00, R$9,00 ali de lucro, né? R$9,00, R$10,00 de lucro. Agora, você não vai ter mais, né? Você vai ter só essa diferença do serviço do Flex para poder fazer, tá? Então, isso daqui é uma mudança para quem usa Flex. Flex de novo. Enquanto a galera que usa Flex reclama, quem não tem Flex aí, comemora. Porque isso vai tirar a competitividade de quem está no Flex. O cara continua tendo competitividade do filtro, da entrega, no mesmo dia e tudo mais. Mas, enquanto uns choram, outros comemoram. A galera de longe que não tem Flex, comemora, né? A galera do interior de São Paulo, comemora. Porque isso vai tirando a competitividade, às vezes, que o cara ficava muito agressivo no preço por causa disso, tá? Então, revejam as tabelas. Valeu, preciso rever tudo, meu Deus, eu tenho 50 mil produtos. Primeiro, você tem 50 mil produtos anunciados, tá na hora de mudar isso. Mas o ponto principal é, pegue a curva A de vocês. Se vocês forem tomar prejuízo e quebrar, é na curva A primeiro. Então, tudo que a gente está falando agora, analisem curva A. Ah, mudança do fulfillment, analisa a curva A do fulfillment. Analisa o que está lá no fulfillment. Se tiver que queimar a coisa parada, já manda embora. A gente já tinha a regra dos 60 dias, né? Então, já manda embora. Você tem 60 dias, literalmente, para mudança. 60 dias, vai dar 70 dias, 80 dias até a mudança. Então, aproveitem para fazer essas mudanças, tá? Então, essas mudanças são as mudanças que vão ocorrer no mercado livre no primeiro trimestre, tá? Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma